Servidores da saúde em Rondônia anunciam greve a partir de sexta-feira. O objetivo é reivindicar direitos da categoria. Segundo Célia Campos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Rondônia, a greve acontecerá a partir de sexta-feira em todo o estado por tempo indeterminado. A medida foi aprovada após reunião geral, que ocorreu de forma simultânea com servidores da saúde de Rondônia. A presidente destaca que essa iniciativa se deve à falta de tratativas com o governo para atender às demandas da categoria. Nós estamos, há mais de um ano, tentando uma audiência com o governo para tratar das nossas demandas. Encaminhamos ofícios, vários ofícios, infelizmente todos infrutíferos. Então, nós fizemos uma assembleia na semana passada e levamos esse assunto para toda a classe trabalhadora da saúde para avaliar e para os nossos filiados. Fizemos uma assembleia em todo o estado e todos, por unanimidade, votaram a favor da greve. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, um dos motivos para a realização da greve é a falta de reajuste das perdas inflacionárias do plano de carreiras e cargos de remuneração, PCCR, que, segundo ela, há dois anos não passa por correção. Nós estamos com mais de 10% de defasagem na nossa tabela porque nós temos o direito de revisão anual na tabela salarial e vamos para o terceiro ano sem nenhum tipo de revisão. Perdemos aí 5,47% em 2022 e mais 4,76% em 2023. São mais de 10%. Então, para o servidor é muita coisa. A retirada do auxílio transporte e o reajuste à alimentação também estão sendo reivindicados pelos servidores. Nós estamos há mais de um ano encaminhando ofício para a governadoria, para a Casa Civil, para a CESAL, pedindo uma audiência para resolver o problema do auxílio alimentação, onde alguns servidores ganham R$ 1.500 e outros R$ 250 e a grande maioria não ganha nenhum centavo. Tiraram o auxílio transporte do servidor e, até hoje, não resolveram o problema da regulamentação. Enquanto isso, quem é prejudicado? O servidor da saúde. Ainda segundo o CIN de Saúde, os trabalhadores não têm recebido pelas horas extras trabalhadas. Desde maio do ano passado, que o pagamento do extra é irregular. Como não tem servidor suficiente para completar as escalas, então tem muito extra. O servidor está lá na casa, sossegado, no seu descanso, chama, ó, está precisando de alguém aqui. O servidor deixa o conforto da casa dele, a família dele e vem cobrir, porque sabe a necessidade das unidades de saúde se deixar um furo. Aí ele não recebe o extra, tem servidor em cacol que desde maio não recebe extra. De acordo com a presidente do sindicato, mesmo com a greve, a população não ficará desamparada de atendimentos médicos. Nós temos uma lei de greve, ela será seguida, e tenho certeza que a população não vai ficar desassistida. Fiquem tranquilos. Olha, eu, nos meus, o quê? 50 anos, 52 anos que faço jornalismo, eu nunca me opus a uma greve. Eu nunca questionei uma greve, a não ser que ela fosse aquelas que são efetivamente legais. Mas quando o diálogo, não é nem que se esgotou o diálogo. Segundo a presidente do sindicato de saúde está dizendo, não aconteceu o diálogo. E olha, é aí que eu vejo o equívoco do governo. Em política, ou aliás, o política se faz conversando, dialogando, trocando ideias, olho no olho, aperto de mão, essas coisas todas. E é assim que se faz. Quando se rompe a possibilidade, qualquer possibilidade de diálogo, aí o servidor vai para o extremo. E a gente lamenta profundamente isso. E não serei eu que vou dizer que o servidor está equivocado, porque a greve está prevista. É uma lei, está prevista em lei. E aí, seguindo aquilo que estabelece a paralisação, paralisar do jeito que a lei determina, como é que a gente vai dizer que os servidores que querem dialogar não conseguem dialogar? E aí, para. Eu já vi, e não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, governadores, prefeitos, entrarem numa sala de reuniões com o sindicato, de mãos vazias, sair de mãos vazias e acabar com a greve. Já vi isso. Então, nem sempre o servidor quer aquilo que ele está pedindo. Porque, em algum momento, ele pode entender que há uma dificuldade técnica, orçamentária, financeira, para que seja atendido aquela sua reivindicação. Mas ele só vai entender isso se houver o famoso diálogo, o olho no olho. Então, lamento. Mas, conforme diz a presidente do sindicato, que estão há mais de um ano tentando se encontrar com alguém do governo para discutir as reivindicações deles, que eles julgam que sejam corretas, que sejam legais, não custava dar uma sentadinha, bater um pato e resolver essa questão. Enfim, é ruim? É ruim. Mas é o expediente extremo que o servidor está encontrando para, pelo menos, a partir daí, começar o diálogo. Uma pena.